Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu e esse vídeo de hoje eu queria falar de um treinamento novo que eu comecei a fazer, é um treinamento diferente porque é muito comum o professor dar suas aulas, mostrar suas técnicas, os seus treinamentos, mas não é comum um professor ceder o seu corpo para um outro aluno finalizá-lo consequentemente, isso é um treino que eu... Por que eu bolei esse treino? Eu bolei esse treino pelo seguinte, muitas vezes na vida você fica fora de forma, e a pior coisa que tem com faixa preta é ficar fora de forma, destrenado, aí cria aquele impasse de voltar ou não voltar, eis a questão, muitos nem voltam a treinar, dependendo da idade então, o cara tem aquele prestígio, aquela faixa, nem sempre quando você chega na academia a pessoa te vê com a faixa preta, não quer saber se você tem 60 anos, 50 anos, dificilmente o cara não vai querer também te pegar, então o que que acontece, essa pessoa com, por causa da vaidade, ela às vezes tem dificuldade de voltar, eu conheço várias pessoas que já pararam de treinar dois, três anos, às vezes mais, mas são graduados e tem, vou voltar, vou tomar uma dura, vou tomar um pau, e como eu, eu passo por várias situações, né, volta e meia tem um, assim, uma contusão, um negócio, mas eu não tinha um problema aqui, chique com ruim, por exemplo, fiquei um ano parado, pô, pra botar uma dificuldade danada, e é óbvio que se eu, eu tenho que fazer um trabalho totalmente físico, malhar, me fortalecer, mas também já tô ficando mais velho, né, então eu não posso me machucar, às vezes os garotos são muito fortes, né, então eu bolei um treinamento que é o seguinte, o último treinamento que eu fiz com um rapaz lá, eram portas fechadas, eu e ele, um faixa azul super eficiente, que tá a ponto de ligar a faixa roxa, mas eu notei que esse faixa azul, ele faz muito bem guarda, raspa bem, luta muito bem, mas ele tem dificuldades em finalização, e um critério que eu uso, é, o cara pra chegar na faixa roxa, ele tem que finalizar, ele tem que conhecer as finalizações, tem que finalizar nos treinos, e já na faixa preta da marrom pra preto, o cara tem que ter, além das finalizações que ele já deveria ter na roxa, é, ter uma boa guarda, tem que ser, tem que saber fazer guarda, o lutador Jiu Jiu tem que fazer, fazer guarda pra ganhar a faixa preta, não sei que seja um cara muito mais velho, que os critérios vão mudando, mas, voltando ao faixa azul, esse faixa azul é um cara que eu tenho interesse em graduar e tal, mas não quero dar mole, então esse último treinamento que eu fiz com ele, o que que eu fiz? Toda hora que você sofre um ataque, na hora que o cara te ataca, aquele ataque ainda não tá 100% justo, e é nessa hora que o cara graduado consegue se ajeitar, porque normalmente você já tá esperando o golpe, dificilmente vem um golpe surpresa né, e quando vem surpresa, se não for 100% justo, você arruma uma brecha pra poder escapar daquele golpe, exatamente o que eu tô fazendo ao contrário hoje né, eu hoje tô treinando com meus alunos, eu até tô devendo umas aulas particulares, e vai ser esse o treinamento que eu vou fazer daqui pra frente, vou pegar quem eu quero graduar, e vou ficar de portas fechadas uma hora, ou meia hora já é o suficiente, né, e vou treinar com os garotos, né, que geralmente são mais fortes e mais novos, em vez de eu usar uma força excessiva, e até difícil de eu ter hoje, fazer uma luta de vida ou morte, eu aproveito aquele golpe que o cara tá tentando dar, e ajusta o golpe dele né, então esse último treinamento foi muito interessante, porque eu acho que eu tomei umas 10 12 finalizações desse faixa azul, mas tudo, eu via que ele, ele arma o golpe, eu via que ele tava armando um triângulo, aí eu vou escapando um triângulo mais um braço, aí eu falo rapaz, é que o braço aqui, aí o cara quer passar a perna no, dar um armlock invertido, eu falo não, passa a camela sola do pé no chão, porra, então, outro golpe também que ele chegou, ele passou a minha guarda, eu fiquei de lado dando as costas, ele ficou meio perdido, eu falei, pô, agora é a hora de você dar o cataratame, e outras pessoas estrangulando, me botou uma mão na gola, normalmente eu iria já fazer uma postura para não entrar a segunda, mas eu deixei ele meter a segunda, quando ele meteu a segunda, ele me estrangulou com os cotovelos abertos, eu falei, não, bota o cotovelos no peito, aí ajustou e esganou, né? Então, esse tipo de treinamento, eu escapo de uma, mas deixo outra, aí ele foi fazer aquela guarda de la rima, eu com o joelho no chão e uma perna alta, tem uma raspagem muito boa, de repente ele tirou a perna, aí eu falei, não, cara, você pode raspar dessa forma, aí eu auxiliei a raspar, quando ele me raspou, minha perna ficou esticada, eu falei, agora você vai pro leg lock, então eu estou induzindo ele a finalização, então foi um treino muito bom para mim, que estou perdendo a vaidade de bater, porque nenhum lutador gosta de bater, né? Tem gente que tem dificuldade, eu tinha um aluno faixa roxa, que não conseguia dar mole nem para a criança, eu falei, bicho, você treina com as crianças, deixa as crianças te pegar, não, eu não consigo, mestre, eu não consigo bater, não consigo dar mole para bater, mas ele facilitar para bater, eu não consigo, então é complicado, um cara graduado, bater para o menos graduado, né? Mas esse é um treinamento que eu estou achando legal, até pela minha idade, eu não tenho mais o compromisso de lutar duro, claro, que vão ter lutas, que eu vou treinar duro, mas até eu lutar duro, eu posso entrar numa forma, ficar melhor fisicamente e não parar de jiu-jitsu, eu posso servir, eu inclusive usei essa frase para ele nesse treino, eu falei, esse treino eu te servi como um garçom, eu fui um garçom, eu trazia de bandeja os golpes que ele começava a fazer, na verdade, ele na luta, como é um faixa azul muito duro, já está quase na roxa, ele atacava, e nesses ataques eu tinha chance de escapar, mas em vez de eu escapar, eu melhorava aquele ataque dele, então com certeza é um treino muito bom de ser feito, se você quer ajudar teu aluno, você sirva ele, não tem o bob, tem o bob que todo mundo bate só e chuta, eu me chamo de maribob, é o maribob porque no jiu-jitsu não vai me chutar nem me socar, então eu uso, eu deixo meu corpo com meu braço, minha perna, viro o meio de lado, de costas, então vou criando situações, por exemplo, ele me pegou no katagatame montado, eu falei, olha cara, eu bati, tudo que doía um pouquinho eu bati, se fosse uma luta normal eu talvez não batesse, com certeza muitas daquelas finalizações eu talvez não iria bater, mas eu falei, você me pegou montado, se fosse um cara forte talvez já existiria, você tem que desmontar para dar o katagatame, então são detalhes que eu senti que eu vou melhorar, o cara vai melhorar com algumas aulas nesse estilo, uma aula nova que eu estou criando para os meus alunos, para em vez de ficar botando os caras lutando duro um com o outro, eu servi para ajustar eles nas posições, eu me lembro numa época que a gente treinava, o mesmo mestre Rhodes falava, meu irmão, tiver doendo, não bate por causa de dor, bate porque está quebrando ou está estrangulando, porque você vai desmarrar, então dor, agora hoje em dia começou a doer, eu ajusto mais o corpo do cara, me deu uma chave no meu braço aqui, mas essa parte estava solta, ah, o armlock ele me deu, eu estava resistindo no armlock, eu falei, vai no pulso, o armlock ele me deu no armlock na base, então eu senti que eu ajustei em várias posições, várias finalizações, e com certeza, isso vai melhorar muito esse meu aluno, esse e outros que eu vou fazer o mesmo treinamento, então é um treinamento confortável para a pessoa que vai ficando mais velha, né, e quer melhorar aquele aluno que falta um pouquinho para chegar na roxa, aquele aluno que falta um pouquinho para chegar, eu acho que as faixas mais sérias, né, mas não é que tem a faixa menos séria, a branca para mim é a iniciativa que você tomou, né, o pontapé inicial, tomei uma decisão na vida, vou entrar nesse esporte, olha, a faixa branca é a macho casca grossa, porque você entrar no meio dos lutadores, de repente, muitas vezes, nunca fez arte marcial, é uma faixa de macho, a faixa branca, e a roxa, para mim, azul é uma maravilha, tu ganhou azul, tu passou daquela parte leiga, né, você já não é mais um leigo de rua, né, branca você ganhou azul, bicho, você já está entendendo o jogo todo, na roxa, você já é um casca grossa, na roxa, né, a marrom é só um main event, né, um com main event, né, é um preparatório para você chegar na preta, mas eu, por exemplo, na faixa roxa já era muito duro, mas na preta eu já tinha feito aquelas golpes, aquelas finalizações com muito mais vezes, como um piloto, piloto aéreo nacional e internacional, precisa de tantas horas de voo para virar piloto internacional, então a faixa preta, para mim, são horas de voo, né, quanto mais horas de voo, mas na roxa você já está muito eficiente, dependendo da academia. Então fica aqui uma fórmula, que eu não sei se eu criei, se eu inventei, ou se eu me lembrei de fazer isso agora, é dar um mole para os lutadores melhorarem, porque um aluno não vai dar mole para o outro, então você, como professor, se você tiver uma cabeça boa, estiver satisfeito, né, tiver vergonha de bater para um aluno, né, independente da faixa dele, está aqui minha sugestão, né, treine e ajuste as finalizações dos teus alunos, que no futuro vão ser eles que vão representar a sua academia. Está aqui uma dica de um cara que está já há um tempão no jiu-jitsu, e estou criando essa situação nova, porque eu nunca gostei de ficar batendo, né, eu prefiro ensinar o cara e o cara é pegar o outro, mas fazer ele me pegar é a primeira vez que eu estou fazendo isso, e me sentir muito bem, né, de poder ajudar um aluno que eu tenho uma certa amizade, e sinto que ele é merecedor, mas vai demorar muito tempo se não fizer um teiro desse de ajuste, né. Naquela forma que o braço está, que normalmente você escapa, é a hora de você ajustar o golpe para o cara. Então, é um treinamento diferente. Eu já faço muito lá para os meus professores, e eu faço assim, nos meus tempos, no golpe, chega nos 100 quilos, 100 quilos normalmente é a pessoa de 80, e os 100 quilos é quando o cara pesa mais, o corpo fica mais pesado, é uma forma de você pesar mais. E na academia, os professores ensinam 100 quilos, 100 quilos é tirar o peso completamente de um aluno que, às vezes, você está fora de forma, uma pessoa mais velha, mais idosa ou mais magra, eu não vou ameaçar, imagina aumentar o peso em um aluno, o aluno nunca mais volta, vai ficar com a claustrofobia e não vai voltar. Então, é o 100 quilos nenhum, tira o peso de cima do atraso. E agora esse treinamento de ajuste, que é na hora que você pode escapar do golpe, em vez de você escapar, você ajustar o golpe para o seu aluno. Toma aí rapaziada, dica do Sérgio Maribos.